Sabe o que é ninguém tá nem aí pra você? É isso. A grosso modo, vai ficar você parado com o mundo acontecendo. Você será esmagado por tudo aquilo que não conseguir esmagar. O extraordinário é um lugar de dor. Se tudo que você faz, você tem prazer em fazer e não tem dor, você tá fazendo a coisa errada. É dor. Vai ter dia que você não vai ter vontade de fazer. E se naquele dia você não fizer, ali começou o seu declínio. Anota. Como ter controle quando a vida financeira começa a mudar? Não, aí você tem que... Você tem que... É aquilo. Vamos lá. Por que eu consigo lidar com o dinheiro hoje? Porque eu aprendi isso quando eu não tinha dinheiro. Eu estudei sobre isso quando eu não tinha dinheiro. Por que eu consigo lidar com a gestão das emoções? Com todas as possibilidades e mudanças que me levam... Que poderia mexer com as minhas emoções, eu consigo passar tranquilamente. Porque antes de precisar disso, eu estudei sobre isso. É muito simples você entender. Para o médico abrir um consultório, ou fazer um concurso, etc., na área em questão, ele precisa estudar medicina antes. O mesmo acontece com o dentista, com o advogado, com o contador, com o... Por aí vai. É só... Somente o empreendedor é que acredita nessa balela que não precisa estudar e aí começa. Sem preparo. Em todas as áreas. Compre um produto, ou aprende um ofício e sai oferecendo. É raso. E aí não consegue. Quando o dinheiro começa a entrar, embola. Por que que embola? Nossa, gente. Entrou 100 mil nesse ano e eu não sei onde ele foi parar. É claro, você não se preparou para lidar com 100 mil. Quando você era salariado, você tomava cerveja o tempo todo, ficava devendo o salário. Você adorava ter conta no boteco Y, X e Z. Aí quando você pegava o adiantamento, você pagava uma parte da conta no boteco Y, X e Z para que você pudesse continuar bebendo. O que você bebia era superior ao que você ganhava. E você ainda tinha que locomover, cuidar, se alimentar, alimentar os seus. Você não se preocupava com isso. Aí você não percebe que a sua casa até hoje não tem um muro rebocado, mas o dono do bar está andando com o carro zero. Com o seu dinheiro, ele está pagando o carro zero. Dinheiro esse que poderia estar dando uma educação melhor para o seu filho, uma vida mais digna para a sua companheira. Um reboco no seu muro, uma pintura do lado de fora da casa, um azulejo, um porcelanato, um armário de qualidade, uma televisão legal, um smartphone, um computador para que a filha pudesse estudar, um instrumento musical para que o filho se inserisse na música. Mas não. O dono do bar está andando de carro zero, a filha dele está na escola particular, a casa dele está acabada por dentro e por fora, o banheiro dele tem porcelanato de cima e embaixo. E você está aí na vida caótica. Por que você está na vida caótica? Não é porque você ganha mal. É porque você não aprendeu a lidar com o dinheiro. Essa é a real situação da maioria. Não está nem aí para o dinheiro. O que você vai ver de gente que está bebendo com a casa toda destruída, não está no gibi. O que você vai ver de gente que vive viajando desempregado, não está no gibi. O que tem de gente indo para show? Pessoa que deveria estar procurando trabalho. Está atrás é de ingresso, de show, não está no gibi. Um povo que não aprendeu a lógica da vida, pelo simples fato de não ter estudado a lógica da vida. Quando tem dinheiro, gasta acima do que tem. Quando não tem dinheiro, se vira para continuar gastando. Essa conta não fecha. Se você não desenvolver a habilidade para lidar com dinheiro e a ingestão das emoções para não sair gastando mais do que você ganha, a conta não vai fechar. A regra é muito simples. Você tem que gastar duas vezes menos do que você ganha. Você tem que ter uma vida dois degraus abaixo do que você poderia ter. A regra é simples. Mas não. A maioria quer ter uma vida dois degraus acima da realidade que tem de recurso. Essa conta vai chegar. E isso só acontece pelo simples fato de essa galera não ter estudado sobre dinheiro. Não estudou sobre crescimento, aí a vida proporcionou o crescimento, a pessoa não estudou, meteu os pés pelas mãos e capotou a escada abaixo. O pior cenário para qualquer pessoa é o dinheiro chegar antes da educação financeira e a oportunidade chegar antes do preparo. Qualquer uma dessas duas situações joga qualquer pessoa por terra. Não adianta. Em qualquer área da sua vida, se você tiver a oportunidade de mudar de vida e não estiver preparado para isso, você vai voltar para onde você veio. É fato. E volta pior. Em qualquer área da sua vida. Há de se perguntar para si próprio todos os dias, eu estava preparado para esse nível de crescimento? E há de ter humildade para às vezes responder, não, eu não estava. E nem estou me preparando. Se eu não fizer isso rápido, vai dar ruim isso aqui. Mas as pessoas não têm a humildade de se colocar na condição de aprendiz, a maioria se considera pronto e tem uma grande parcela que acredita na vida que, assim, eu sou a si mesmo, eu não mudo, esse é meu jeito, tem que aceitar as coisas do jeito que elas são. Essas balelas, esses blá, 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 que não constroem encaixe, que toda hora dá um embate, que bate, quando não tem encaixe, bate, quando não tem encaixe, encaixa. Aí toda hora está batendo. A vida vai te bater. Porque você não se preparou. Se você não se preparou para lidar com o dinheiro, se você não se preparou para lidar com as emoções, se você não se preparou para lidar com essas coisas, você não se preparou para crescer. E se isso acontecer, você vai descer a escada abaixo. Tem que preparar para lidar com o dinheiro, para buscar conhecimento. Começa a buscar conhecimento. Uma dica simples para você, lê isso aqui, ó. Para começo de conversa. Mas vai ler, ó, que legal, caraca, você quer foda, não, não, não. Lê e pratica. Porque se for só para ser mais um livro que você vai ler e não vai praticar, melhor não ler, porque você vai gastar mais um, sei lá, 30, 40 reais para comprar um livro desse. Não vai resolver nada na sua caminhada, se você não for praticar. Mas para quê, né? Para que buscar conhecimento, né? Vida só tem uma. Então vá curtir seu show, vá beber sua cerveja, vá dar seus rolés, vá postar mais um stories, mais uma foto num lugar bonito. Vá postar aquela foto com o copo, aquela foto com a comida, aquele lugar que não se sustenta de pé quando a câmera desliga. Quando você tem que entrar no carro de aplicativo ou no transporte público, vai voltar para casa. Quando você chega lá e olha a geladeira, olha a cama que você dorme, olha a descoberta que você cobre, olha a sua casa e vê que você não tinha que estar naquele show. Que é lindo aquele show, mas é para quem tem aquela realidade. Mas como vida só tem uma, né? Vai lá. Mete o pé nesse balde, né? Não, mas também esse pessoal, se for levar tudo ao pé da letra, a gente não vive. Ok, vai lá. Siga defendendo isso. Só permita que quem não defende algo do tipo, siga o caminho deles e aí você vai para esse quadrado. Mete o pé nesse balde aí e está tudo certo. Essa é a visão. Porque tem gente que se orgulha, né? A parte mais linda do ignorante é o orgulho que ele tem em ser ignorante. É as defesas que se faz para manter de pé a ignorância. Eu acho lindo o ignorante, o orgulho que o ignorante tem em defender a ignorante. É absurdo. Porque o pior, a única coisa pior do que você ser ignorante, é você não aceitar que é ignorante e defender e justificar. Conseguir justificativa para defender o ato de ser ignorante. Isso é o caos da ignoração. É pior do que ser ignorante. Bom dia, Henrique, esses dois primeiros meses foram fracos. Usei o fundo de reserva para pagar as contas. Normal? Bom, o fundo de reserva existe para te socorrer, né, Ezequiel? Não há possibilidade aí. Se você conseguiu, em um momento de colheita farta, criar um fundo de reserva, já está à frente de milhões. Porque tem outros tantos que esses dois primeiros meses também foram fracos e não tinham fundo de reserva. E aí foi recorrer a empréstimo. Ou seja, fazer uma dívida para pagar a outra. Você não tem o que fazer isso. Já está anos luz à frente de alguns. Não sei se você está praticando a regra de três, que eu fiz, ou se você tem uma outra maneira de se fazer, mas se você tem o fundo de reserva, parabéns. No menor tempo possível, comece a pagar o fundo de reserva. O dinheiro é todo seu. É aquilo que eu sempre falo na regra de três. O dinheiro é todo seu. Salário, empresa, fundo de reserva. Todo seu. São 100 mil reais, tem 33 de salário, tem 33 na empresa, tem 33,6 no fundo de reserva. O dinheiro é todo seu. Mas se não respeitar essas porções, pode ser que dê ruim. Que bom que você tinha um fundo de reserva. Não se esqueça de pagar um fundo de reserva, tá? Quando puder o fazer. Mas parabéns por ter conseguido ter um fundo de reserva. Rick, como você fez na sua escalada, como você fez para a sua escalada ser sustentável e não o voo de galinha? Primeiro, eu não gosto da expressão voo de galinha não, tá? Porque qualquer voo é um voo. E tem gente que para diminuir o voo do outro chama de voo de galinha. Vocês nunca me ouviram fazer um comentário do tipo. Eu nunca vou fazer isso. Em respeito ao voo de cada um. Até porque já falaram isso sobre o Rick em alguns momentos da caminhada. E aí os meus voos de galinha me treinaram para os voos que hoje faço. Então eu nunca vou usar a expressão voo de galinha para diminuir alguém. Nunca vou fazer algo do tipo. No meu caso, eu graças a vida, ao Criador, ao Deus que me permitiu tudo isso, que só pode ser Deus. Eu nunca vou me cansar de dizer que a minha, o meu resultado, a minha vida não tem outra explica. Não se explica em outra coisa a não ser na fé. Porque humanamente falando, era talvez impossível, impensável, incalculável a possibilidade de eu estar no lugar que eu estou. Então no meu caso, por misericórdia do Deus que sirvo, ele me preparou. Ele me forjou na vida caótica que eu vivi. Em todos os níveis, ele foi me forjando. Para que eu tivesse preparo para ocupar esse lugar que hoje me encontro. Ele me preparou em muitas áreas, uma delas em trabalho e equipe. Então não pense você que o Rick é fera e que é porque o Rick é fera apenas que ele conseguiu se manter em crescente desde que ele surgiu aos olhos da grande multidão. Não, o Rick é fera, ok? Eu faço a minha parte, entrego 120, 130, 140% e tudo aquilo que eu faço, eu sou assim. Mas por trás desse cara que está aqui na câmara, tem uma galera trabalhando. Tem, posso citar alguns aqui, Thalita, Marisa, Charles, Anderson, enfim, Alex. Ih, se eu for falar aqui. Agora tem alguém vendendo um livro meu, agora tem alguém enviando o livro que esse alguém vendeu. Agora tem alguém impressando o livro que esse alguém vendeu para que eu ouço outro alguém e enviou. Agora tem alguém fechando uma publicidade e tem outra pessoa fechando uma palestra. Agora tem alguém pensando no meu quarto livro e dando uma olhada em como anda o processo do meu quarto livro. Nesse exato momento tem alguém cuidando da segurança do Rick, fazendo contato com a equipe de segurança. Tem alguém cuidando do carro que o Rick vai transitar no evento X. Tem alguém cuidando do hotel, tem alguém cuidando da comida, tem alguém cuidando do evento que eu vou chegar. Na cidade que eu vou chegar. É só assim. Estou te dando alguns exemplos simples aqui, tá? Tem alguém cuidando do sítio, tem alguém cuidando da plantação, tem alguém cuidando da praia que deu na plantação e por aí vai. Tem alguém cuidando dos negócios, tem alguém cuidando dos imóveis, tem alguém cuidando. Para que eu tenha tranquilidade para estar aqui na frente da câmara. É por isso que a gente consegue crescer. Porque é muito caótico a ideia de crescer sozinho. É muito caótico. Eu nem acredito nisso. Mas é muito caótico. Os que conseguem fazer tem que abrir mão de coisas para além do necessário. Porque abrir mão de coisas para crescer é natural. Agora abrir mão de coisas para além do necessário, porque você insiste em fazer sozinho, aí é burrice. É burrice. É ignorância. Eu conheço alguns ignorantes que até conseguiram crescer. Mas duvido que curte a vida do crescimento. Não é crescer assim, enfim, crescer. Estabelecer alguns degraus que pode ser considerado crescimento. Mas o viver, o curtir a parada do crescimento, o não sofrer a para além do necessário, aí não entenderam essa parte do jogo. Eu só consigo porque tem uma equipe gigantesca que faz isso. Existe um plano de carreira na vida de quem cresceu em qualquer área da vida. Existe um plano de carreira. Essa é a visão. Existe a parte que me cabe e existe um plano de carreira. Bom dia, Henrique, tem alguma regra para lidar com dinheiro? Um milhão. Você não tem nenhuma regra para lidar com dinheiro? Anota uma aí. O dinheiro não aceita desaforo. Escreve isso no lugar mais em destaque para você conseguir e ler todo dia. Olha para isso todo dia. O dinheiro não aceita desaforo. 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 Essa é a regra zero do dinheiro. Não é nem a um, não é a zero. Não adianta. Sabe aquelas pessoas que guardam o dinheiro todo amassado? Nunca vai ter dinheiro. É menor. Não tem a menor possibilidade de uma pessoa que amassa o dinheiro ter dinheiro. Não tem a menor possibilidade. Menor. Zero a chance. É desaforo. Mas aquele desaforo ali ainda é, assim, na pior das hipóteses ele ainda é aceitável. Agora, o lidar com o dinheiro é esse desaforo. Você quer aprender sobre relacionamento conjugal? Observa como você cuida do dinheiro. E observa como o dinheiro trata os desaforos desse relacionamento. Você e o dinheiro. Que é o conjugal isso. O dinheiro não aceita desaforo. Essa é a regra zero. Depois de entender essa regra, eu te falo da regra um. Mas a regra zero é que o dinheiro não aceita desaforo. Enquanto a galera não entender isso, vai meter os pés pelas mãos. Compre o tempo. Faz uma... Eu vou te dar uma dica de como você entende que o dinheiro vai... Pega o seu Instagram, depois de terminar essa live. Aí você fecha o que está ganhado. Se lá tiver uma galera de coisa para comprar, o seu feed for só isso, você está desaforando o dinheiro. Você é viciado em comprar. Comprar é muito bom. Ser viciado nisso. Dependente disso. Se isso for um vício que te domina, você vai ter um monte de coisa que você não precisa. Um monte de coisa que você não precisa. Mas é um monte de coisa. Você vai acumular tudo. Você vai acumular roupa. Você vai acumular sapato. Você vai acumular... Você vai acumular... Você vai acumular um monte de coisa. você não precisa e o dinheiro fala, beleza eu tô indo nessa aí tô indo pra outra mão você vai acumular, o dinheiro não aceita, desaforo regra zero, Dudinho essa é a regra zero, Dudinho bom dia, Henrique fui sócio três vezes quebrei todas as vezes hoje não confio nem na minha sombra vai viver você tá lascado, então você tá lascado, Wallace você tá lascado, simples assim não adianta você se frustrar com os acontecidos da sua vida, é melhor você extrair aprendizados dele porque senão você vai tá simplesmente lascado, bati um carro nunca mais quero ter carro tomei trauma caí de moto, nunca mais subo em moto, tomei trauma terminei um relacionamento da maneira que eu não desejava nunca mais me relaciono com alguém tomei trauma quebrei três vezes nunca mais vou mexer porque tomei trauma quem perde é você o mundo o mundo vai continuar girando perde é você só você, viu mas ninguém sabe o que que é ninguém tá nem aí pra você? é isso a grosso modo vai ficar você parado com o mundo acontecendo você não tem noção de quantos outros quebraram três, quatro, cinco vezes que tiveram problema com seis, sete, oito sócios terminaram três, quatro, cinco relacionamentos que bateu o carro duas, três, cinco vezes caiu de moto quinze vezes e continua girando o jogador quem perde é só você pode apostar se você não superar isso aí você será esmagado por tudo aquilo que você não conseguiu esmagar pode anotar você será esmagado por tudo aquilo que não conseguiu esmagar o mundo o mundo não gira em torno de si não jogador não gira o mundo não quer nem saber é duro ouvir isso não é? mas o pior de ser pior do que ser duro ouvir essas coisas é saber é aceitar que isso é uma realidade da selva o mundo não está nem aí pra sua dor o mundo não quer saber se você tomou um prejuízo de cem mil reais de um milhão ou de quinze reais não o mundo vai continuar girando levanta desses traumas e sai pisando em cima desse monte de coisa e parte pra próxima é assim que funciona é a real, tá? tô te falando na real porque eu gosto de mandar o papo sem curva nenhuma papo retão mesmo sem curva porque senão você vai achar que não pra confiar em ninguém pra confiar em ninguém não, não, não o mundo quer saber disso não o mundo tá girando só pra você saber pode ser que as pessoas que você foi sócio e quebrou já são sócios de outros negócios que tão até dando certo pode ser cuidado, hein cuidado pra não travar e o mundo continuar girando quando a gente aprende que o mundo não gira em torno da gente a gente começa a girar independente de como tá a coisa lá fora bom dia, Rick ter uma loja online é bom ou ruim? Beatriz, seguinte nós estamos em 2024 e hoje não dá mais principalmente depois da chegada da IAR não dá mais pra você não estar nos dois cenários presencial e online não tem como ah, mas tem profissão que não dá dá o pedreiro pode fazer sua casa no presencial mas ele pode te vender esse serviço no online tô só te dando um exemplo aqui de algo que aparentemente não dá uma mecânica online dá também e tal? dá também e Y dá também e X dá também Z dá também qualquer coisa dá sim ora, o atendimento propriamente dito no online ora, a venda no online ora, apenas o relacionamento no online ora, apenas um espaço pra conhecer pessoas no online mas dá obrigatoriamente tem que estar no online e no digital obrigatoriamente se você só está atuando no presencial perdão obrigatoriamente tem que estar no online e no presencial se você só está atuando no presencial em pleno 2024 você está deixando dinheiro na mesa se você só está atuando no online em pleno 2024 você também está deixando dinheiro na mesa obrigatoriamente você tem que ocupar esses dois cenários ora pra atender propriamente dito ora pra vender o atendimento ora apenas pra se relacionar ora apenas pra conhecer pessoas mas fato é você precisa ocupar esses dois cenários seja lá qual for a sua profissão se você não tiver tempo pra isso aptidão pra isso contrate coloque pessoas que o faça mas não deixe de ocupar os dois cenários pra que o seu nome o seu trabalho o seu produto ou o seu serviço cheguem nas pessoas tanto no online quanto no presencial pega essa informação e leva pra vida essa é a visão como manter a constância no que começamos rosa não tem constância não estabilidade vai ter dia que você não vai conseguir levantar da cama e nesse dia você vai lutar contra si próprio pra colocar o pé no chão e contra quase tudo quase todos inclusive as vezes até contra o seu próprio estímulo você vai levantar e falar caramba hoje eu não queria mexer com bolo hoje eu não queria mexer com foma com farinha com ovo com geladeira com micro ônibus com fogão mas eu vou ter que fazer é a selva vai ter dia que não vai ter vontade de fazer e você vai ter que fazer assim mesmo isso não é constância não isso é a vida falando eu vou te capotar hoje pra te testar hoje eu vou na jugular pra te testar hoje eu vou com os dois pés no seu peito pra te testar e nesse dia você vai ter que levantar sacudir a poeira dar a volta por cima juntar seus cacos e voltar pra arena porque se você não voltar aí vai acontecer igual aconteceu com Alice lá na resposta o mundo não vai tá nem aí pra você vai passar uma multidão te pisoteando e vai continuar caminhando tem constância não tem estabilidade não tem quem faz quando não se tem vontade de fazer e acaba se destacando o extraordinário é um lugar de dor se tudo que você faz você tem prazer em fazer e não tem dor você tá fazendo a coisa errada é dor vai ter dia que você não vai ter vontade de fazer e se naquele dia você não fizer ali começou o seu declínio anota anota o dia que você tinha que fazer mesmo sem ter vontade e não fez pra quando a casa cair você vai falar começou no dia X do mês X do ano X onde eu deveria ter feito algo que eu não estava com vontade mas deveria ter feito e eu não fiz que eu não fiz mas a hora que eu não fiz que eu não fiz o negócio